Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Meteu um bico nela lá para frente. Corte providencial do passe. Bruno Fernandes. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Recebeu em boa posição. Ele estava esperto no lance, hein? Passe para frente. E a bola chegou nele. Tentou o passe. Bruno Fernandes. Chegou na hora certa. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Jogou na frente para ver o que dá. Olhou e cortou essa bola. Fez a ligação com o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Bola enfiada em Messi. Bola enfiada em Messi. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Messi, os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam ele livre. Peguem para tomar gol. Merecem tomar gol. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. O Lioa está em boa posição. Chutou. Mandou o balde. Parabéns. Não é fácil pegar um gol tão feito como esse. Godin. Bola lançada para o ataque. O Lioa. Marece. Milner. Milner no cruzamento. E ele aparece para o corte. Ronaldo. Gol. Uma balada. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que categoria, hein? Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Calabria. E o time perde a bola no ataque. Bruno Fernandes. Tentou a metida de bola. Recuperou a bola de novo. Vem o passe. Cruzou. Abriu pela esquerda. Godin. Lançamento longo para o ataque. O Lloa. Milner. A Ucrânia está comandando o placar antes do intervalo. A defesa cortou mais uma vez. Messi. Bruno Fernandes. Bola enfiada pelo meio da defesa. Deixou o marcador da saudade. Lançamento por entra a defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Medida de bola por cima. Chutão para frente. João Cancelo. Jogou a bola lá para frente. A posição é boa. A batida. Gol. Que passeio do time hoje. Com três gols na frente. Já dá para comemorar. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que entendeu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha a gente que goleiro. Agora no... Hábitro apenta a fim do primeiro tempo. Hilton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 3 a 0. Foi um grande primeiro tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Partiram da defesa para o ataque. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Bruno Fernandes. A falta está marcada. Fabinho. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ressenece. Outra batida. A vantagem, Solner, da Sandor em piedade. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdou tempo para marcar. Agora sim, a fatura parece liquidada. Messi. Recebe o Ronaldo. Ninguém segura onde é que mandou o chute. Olha o gol. Não é mais uma simples disputa. Isso é uma completa humilhação. Pois é, Milton. Eu já perdi as coisas. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. É um massacre em campo. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Meteu a bola para frente. E ele perdeu o domínio da bola. Messi. O Lioa. Milner. O Lioa. Ronaldo. Vai tentar chegar à linha de fundo. Ronaldo Cruz. Por cima. Errou. Errou. Faltou caprichar mais. Estava em posição boa. Tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Ronaldo vem pela esquerda. E eles ligaram o contra-ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Calabria. O goleirão mandou lá para frente. Recebe o Benzema. Recebe o Benzema. Benzema. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Eles já recuperaram a bola de novo. Fabinho. Quase 30 minutos da segunda etapa. Deixou para trás a defesa. Messi. Procurou alguém ali na frente. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Teremos arremesso lateral. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Tentou o passe. Recebeu a bola sem marcação. Chegou. Minha falta foi bem clara. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a bola. Messi. Gol. Uma pintura de gol. Uma finalização espetacular. Incrível. Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço. Milner. Vai marcar. E pareceu falta ali. O juiz marcou. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Il-Sharawi. De novo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Está lá na área. Messi está sofrendo uma marcação implacável. Uma marcação serrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Il-Sharawi. Il-Sharawi. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu o Marés. Agora com o Bezema. Rob. Marés. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Desarmou. Acabou o jogo. Meu Deus. Isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram a rotina adversária. Terminado o jogo. Vamos para... O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos.